O apelo por uma peça de roupa novinha é grande, nas lojas, nos sites, na publicidade que surge entre as postagens nas redes sociais. Mas se o comércio se adapta às mídias para aumentar as vendas, o movimento contrário de reciclar, aproveitar o que já se tem, também é crescente. A gente tem os dados levantados, isso são dados globais, que em média o consumo, a compra, a aquisição de roupas usadas, cresce oito vezes mais do que a aquisição de roupas novas. No Brasil esse número está estimado pelo Sebrae em quatro vezes mais, ou seja, o comércio de roupas usadas cresce na velocidade quatro vezes superior ao comércio de roupas novas. Então é uma tendência assim. As irmãs Laura e Lúcia começaram a revender roupas infantis em 2017. Pouco antes da pandemia, expandiram o negócio. A gente trabalhava só com infantil e aqui a gente começou com adulto e a gente nota uma procura muito grande pelo feminino, não só em função do período que a gente vive, né, de uma, assim, pessoal com o dinheiro mais curto, querendo, tendo que ter, a gente faz frio, então a gente tem que ter as roupas de frio, mas também muito uma preocupação, assim, a indústria da moda, ela é uma indústria bem, assim, poluente, né, bem complicada. Então as pessoas, elas buscam muito, assim, no brechó. A gente tem muita peça nova, peça até que chega com etiqueta, peça em ótimo estado, que não serve mais para uma pessoa, mas que ela, ela está muito boa ainda para ser usada. A gente começou com infantil já faz seis anos, né, e nesse tempo, assim, é a mudança de pensamento, assim, até de preconceito, né, diminuiu muito, assim, o preconceito dos brechós. A gente nota quando a gente começou e até a mudança, assim, para essa casa, as pessoas estão muito mais adeptas, assim. É um mercado que vem crescendo bastante também na cidade, assim, abriram muitos brechós legais, então acho que é um mercado bem promissor. Os desapegos, de fato, são promissores, não apenas para itens básicos, mas também para itens de luxo. Peças de grife são comercializadas tanto em alguns brechós quanto em plataformas especializadas. É um mercado que ele é mais aquecido no segmento feminino, as mulheres compram mais roupa de luxo que os homens, então você não precisa gastar tanto para comprar uma roupa de grife, uma roupa de qualidade, uma roupa de coleção exclusiva, né, e ao mesmo tempo você também não provoca impacto na questão de extração de recursos, de poluição. Recentemente eu vi informação sobre o lixão de roupas no deserto do Atacama. Aquilo é uma demonstração de como a gente desperdicia, de como a gente é pouco racional, ou estava sendo pouco racional no uso da roupa. Todos os anos, 59 mil toneladas de roupas não vendidas nos Estados Unidos ou na Europa acabam em um aterro no deserto do Atacama, no Chile. Imagens do impacto do mercado fast fashion. 73% dos resíduos têxteis são depositados em aterros ou queimados. 12% vão para a reciclagem e menos de 1% é usado para fabricar novas peças. Tamanha produção gera um movimento pelo consumo consciente. E o que está em alta é a mudança de comportamento por questões sociais, ambientais ou econômicas. No brechó do Fabiano, novos clientes chegam com frequência. Principalmente depois da pandemia, porque as pessoas hoje em dia estão se retraindo um pouco mais para gastos em shopping, em lojas, e estão procurando a moda sustentável. Isso gera tanto para nós quanto para a pessoa que vem comprar, ajuda todo mundo. E em preços bem acessíveis, eu gosto. E faz muitos anos que eu frequento o brechó. Look todo de brechó esse aqui? Todo de brechó. Todo de brechó. E é muito difícil eu ir num shopping, numa loja, porque tu encontra tudo no brechó, não tem necessidade. Para quem gosta, é um prazer entrar num brechó e procurar e encontrar uma roupa que você diz assim, ah, que legal, é uma conquista. E é um prazer entrar num brechó e procurar e encontrar uma roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim, ah, que legal, é um prazer entrar na roupa que você diz assim,